É isso, gente. Hoje estamos aqui no Target, convidando para esse especial cosplay do Tom Holland, o meu amigo lá, o Lucas, que mora no Brasil. A gente vai fazer uma comparação de preços dos preços dos mercados do Brasil contra o preço do mercado dos Estados Unidos. Hoje a gente escolheu o Target, a gente não filmou na parte de fora, porque aqui está com um alerta especial, alerta de tornado, gente. Eu posso provar que isso é verdade. E está chovendo muito. Nossa, está caindo o mundo lá fora. Do nada, a gente acordou e estava assim, ó. Vai chover por umas nove horas, mais ou menos, e pode ter um tornado do nada aqui nos Estados Unidos, na Flórida, onde a gente mora. Então, a gente veio aqui correndo, vimos gravar, vimos também pegar alguns suplementos para sobreviver, né, que a gente precisa. Comparar os preços, que é o mais importante, ver se aqui realmente é mais barato ou não que no Brasil. Ou se é vice-versa, sei lá, vai que aqui é mais barato, vai que lá é mais barato. A gente não sabe, né, a gente vai comparar agora. O que você acha, senhoraita, quem é mais barato? Eu acho que, claro, se você não converter, né? Como é que fala? É, quem converte não se diverte. Eu acho que se não converter, aqui vai ser mais barato, né? Obviamente. Mas, depende também, porque foi no Carrefour, né? O Tom Holland, que eu superi o Tom Holland, eu esqueci o nome dele. O Tom Holland, o Zé, hein? Ele foi no Carrefour, que não é um mercado tão barato, segundo o Mário, eu não sei, não lembro de nada. Sei nem em Carrefour, mas não é um mercado tão barato. Então, para ser justo, a gente veio na Target, que também não é um mercado tão barato assim como o Walmart. É tipo uns dois dólares a mais, alguma coisa assim, entendeu? E outra, se vocês quiserem também seguir meu grande amigo lá, se inscrever no canal dele, vai estar aqui na descrição. Gente, cê não tá entendendo? Ele é o Homem-Aranha. Ele é o irmão gêmeo do Tom Holland. Olha esse menino. Agora, olha ele com a roupa do Homem-Aranha. É ou não é o Tom Holland? É o Tom Holland. Vai estar aqui na descrição, só lá se inscrever no canal dele. Ele fala conteúdo energístico, ele fala conteúdo sobre filmes, de super-heróis, porque era um super-hero, e ele vai tentar ganhar, como a Sueli chama, a batalha. Tudo parecido, ela é batalha agora. Ah, gente, eu achei super-legal as batalhas. Batalha de hambúrguer, batalha de fast-food e tudo. Então, agora vai ser uma batalha de super-mercado, não? Não? Pra mim é tudo uma competição. Vamos comparar agora o sorvete e pen and jelly. Pen and Jerry's. Pen and Jerry's, não sabe? Agora foi. Não, parece que falou jelly. Rapaz, eu sou baiano, rapaz. Deixei meu sotaque em paz, viu? Nossa, meu pé tá congelando. Tá saindo aqui, ó, cada um por 4,49. Então, 5 dólares. Tá bom, né? Agora vamos ver o preço lá no Brasil, quanto que tá saindo. E aí o editor vai colocar qual foi o mais barato pra vocês. Salve, salve, galera. Muito prazer. Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas. Glaucia. Nós somos aqui do Brasil, né? E fomos convidados aí pelo Mário e pela Sussu pra fazer um vídeo em collab juntos. Pra mostrar pra vocês a diferença entre os preços do supermercado aqui do Brasil e aí dos Estados Unidos. Então, hoje estamos aqui no Carrefour, que é um supermercado que acho que todo mundo conhece aí, né? Super comum, popular do Brasil. E vamos mostrar pra vocês aí a diferença dos preços de coisas básicas, assim, do dia a dia, pra gente ver se é muito diferente o preço aí. Beleza? Então é isso, tamo junto. Já deixa o like aí, curte o vídeo, comenta, compartilha, beleza? Tamo junto. E é nóis, Mário e o Sussu. Tamo junto, é nóis. Aí, galera, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, escondidinho, o sorvete da Ben & Jerry's, 54,49. Qual você acha que foi mais barato, Su? Brasil ou Estados Unidos? Aqui, né? Ainda mais que é Ben & Jerry's. Como Ben & Jerry's é daqui, acho que pra importar, acho que lá vai ficar mais caro. Aqui tá saindo por quanto? 4,49. Segundo o editor, lá no Brasil está saindo por 54,49 reais. Mais ou menos, depende do local onde você for comprar. Gente, isso é semana inteira de compra pra mim. Não, semana inteira. Com 50 dólares, eu compro a compra da semana. Ah, mas você compra o essencial, né? O frango. Não, sim, o essencial. Mas pra um sorvete, gente, ó o tamaninho. Não é possível. Vamos levar um sorvete com você hoje. Hoje, muito tempo, achamos. Aqui é um pouco difícil achar as coisas. A gente tá acostumado com o Walmart e quando a gente vem na Target é meio confuso. Porque parece que a Target é um pouquinho maior do que o Walmart. Porque a Target tem uma ala de roupa, eu acho que maior. Não sei. Mas é diferente, as alas são diferentes. Pessoal, agora é a hora do arroz, o que eu adoro. Tudo pra mim tem que ter arroz. E um mediano, ou um dos maiores, que é esse aqui. Eu acho que é. Quantos libras que tem? Deve ter umas duas libras. Cinco. Cinco libras, que é dois quilos e pouquinho. Tá quatro e trinta e nove. Não tá ruim, não. Tá muito bom. Chegou a hora da comparação de preço pra ver qual que é o mais barato e qual é o mais caro. O editor vai colocar aqui agora. Aí, galera, arroz tipo um namorado aqui, ó. Vinte e sete e noventa e nove. Segundo editor, chuta o preço de novo. Do Brasil. Do Brasil? Aqui tá saindo por cinco dólares. Quatro e quarenta e nove. É, cinco, é. Um médio, assim, né? Ah, e acho que um médio, ó, no Brasil, vou arriscar uns quarenta reais. Não. Tá saindo por vinte e sete e noventa e nove. Agora, cê pode comprar com a super promoção aqui do Maro Supermercados por vinte e seis e cinquenta e nove. Que promoção, hein? É assim que as promoções no Brasil? Não sei. Enfim, até que não dá tão... Assim, claro que tá caro, mas eu pensei que ia ser um pouquinho pior, porque depois do sorvete, meu Deus. Pessoal, achei aqui um bem maior, que é esse aqui, ó. Dez dólares e cinquenta e nove. E esse aqui é dez libras, quatro quilos e meio. E tá dez e pouco. O que não é ruim também. Que é o valor do arroz brasileiro aqui, né? Não, acho que o arroz brasileiro é um pouquinho mais caro. Arroz? Tijoão, é. Tijoão? Não é tijoão? Não sei. É, tijoão. Tá, vamos pro próximo produto. Chegamos agora aqui na parte dos feijões, cara. Chequei os feijão, combustão, ó. Tudo emlatado, gente. Mentira. Tem o feijão normal. Esse aqui, cê pode comprar, inclusive é bem gostoso, não é temperado, cê já tem meio que pré-pronto, né? Cê vai e depois tempera, é gostoso. Não, é pronto. É pronto? É, cê só tempera. Só tempera, é isso. Bota pra comer. Já comprei, já comi, já experimentei, é bom. A Sueli deu gosto do negócio. Mas também a gente pode comprar assim, ó. Que é os feijão, só que aqui só tem versão pequena, né? O que é ruim é essa, não tem os grandes. É, não tem grande. Esse pequenininho aqui, minúsculo, que eu acho que não daria nenhuma panela de feijão direito. Tá saindo por R$2,19. É, gente, o que a gente tem pra comparar agora é esse aqui, felizmente. Ou o preto. O preto também é pequeno, não? É, o preto pequenininho, gente. Tá saindo por R$1,29. R$1,29. Mas, pessoal, a Target, eles vendem bem pequenininho, porque no Amarty tem maior. Feijão desse aqui, ó, um normalzinho por R$7,19. Chegou o momento de comparar os preços. O editor, vou colocar aqui esse zumaque, esse lindão, magnífico, maravilhoso. Aqui, o pequeno tá saindo por R$2,19. O feijão preto tá saindo por R$1,19. Mas lá no Brasil, feijão carioca, vocês viram aí agora, que o Lucas mostrou pra vocês, R$7,19. Sabe o que é R$7,19? Isso é barato. É um pequeno? Eu acho que é grande. Ah, não é? A gente não tá vendo, né? Tipo... É. E vocês tão vendo? É pequeno ou é grande? Lá ele. Comenta aí. Se for pequeno, acho que não tá caro. Pessoal, agora é hora do azeite, né? Pra dar aquela refogada nas coisas, temperada. Temos o grandão por R$8,89. Esse é grande pra caramba. Esse são dois litros. E temos o menorzinho, que geralmente a gente compra. Por exemplo... Desculpa, provavelmente é esse, não? É que esse aqui é light e esse aqui é extra virgem. Virgem. Vamos comprar o virgem. Tá, gente. Esse tá saindo por R$11,89. É. Tá saindo até um pouco mais caro que o outro, que o maior. Bem mais caro, gente. Como assim? Eu acho que... Eu acho que é pela marca. Essa aqui é a marca da Target. A marca da Target é pra ser mais barata, né? Mas talvez a qualidade desse aqui deve ser a qualidade superior de lá. É, sim. Esse é azeite-azeite extra virgem. Grande. Grande. R$26,49. Meu Deus, que caro. Gente. Tô chocado. E o pequenininho? R$11,89. Que a gente só usa isso pra afetar tudo aqui, né? Nessa parte. Gente, cês tão ligados que o grande e o pequeno tava um do lado do outro. A gente que é cego mesmo. O grande dessa marca aqui tá saindo por vinte. E aqui onze, ou seja, metade do preço. Mas é metade do... Do litro? Um litro de cinquenta e sete... É. Sete e sete são quatorze, cinquenta e cinquenta e quinze. Sete e sete são quatorze, treze e sete e vinte e um. Tenho sete namorados. Só pôs no casaco comigo. Espero que não. Agora você vai ir com o Lucas o preço do azeite lá no Brasil. E já já a gente volta pra comparação de preços. Queria mostrar pra vocês o valor do azeite aqui, ó. Trinta e sete e noventa e nove. Um dos mais baratinhos aqui. Temos aqui, ó. Quarenta e sete. Cinquenta conto. O preço do azeite aqui tá um absurdo, velho. No Brasil, tá saindo por trinta e sete e noventa e nove. Eu acho que se não converter, até que não tá caro. Porque tá basicamente, se for o grande, tá basicamente a mesma coisa. Parecido com aqui. Que isso aqui tá vinte, vinte e pouco. Lá tá trinta e sete. Até que não tá tão ruim. Se for o grande, se for o pequeno, aí tá caro pra caraca. Não, mas a gente tem que parar pra pensar no poder de compra, né? Eu não sei como que faz. Porque muito caro. Gente, um azeite, a gente acaba em... Depende. Tipo, um mês, uma semana. Como que negócio da conta, do receber e comprar e... Aqui eu já acho caro. Pior que aqui a gente acha caro ultimamente, né? É, é. Pois é. Chegamos aqui agora na parte dos refrigerantes. Aqui, vou falar logo. Aqui é mais caro que o Walmart. No Walmart vai sair por um e vinte e cinco, a um dólar. Doze litros da Coca-Cola. Mas como você pode ver, tipo, a Coca Zero. Tá saindo dois e sessenta e nove e a Coca Normal tá saindo dois e setenta e nove dólares. Vamos ver agora no Brasil, o Lucas tá lá pra falar o preço pra gente. A Coca aqui, de dois litros, dez e quarenta e nove. Sem açúcar. O editor botou o preço aqui. E eu recebi já a informação. Que isso? Quando eu morava lá era sete reais. Agora tá saindo por dez e nove e quarenta e nove. Meu Deus. Um refrigerante. Ainda bem que eu parei de beber refrigerante. Eu bebo assim só, é raramente. Eu tinha parado. Fiquei quatro anos de beber refrigerante. Hoje em dia eu até bebo de vez em quando, assim. Vezes e nunca. Bate à vontade, mas de vez e nunca mesmo. Mas, mano, dez e nove e nove e não bebei nunca. Tipo, né, mano? Eu ia falar agora assim, dez reais. Como deve ser um monstro, olha lá. Nossa, é verdade? Deu ser caro. Nossa, tá louco. Vamos à próxima comparação, que vai ser agora o suco de laranja. O famoso suco de laranja. Suco de laranja com leite, é maravilhoso, assim, açúcar. Nossa. Com leite? Saudade. Leite? Gente, fala aqui essa coisa do Mário, não é possível. Suco de laranja com leite, coisa estranha. O suco de laranja, esse aqui, eu acho que ele é bem mais natureba. Tem uns outros que são menos natureba, mas esse aqui tá um e sessenta e nove. Nossa, que barato. E, cadê? Quantos? Um litro. Um litro, um e sessenta e nove. Temos outros sucos de laranja aqui, não, né? Eu acho que não, mas eu sei que tem. Eu sei que tem, mas talvez não tenha aqui no Target, mas tem uns sucos que são maiores, que dá Topico. Eu acho que tem uma marca que tem no Brasil também. Que o suco é mais ou menos desse tamanho aqui, tá? É suco natural também. E sai por apenas dois, três dólares. Então, a gente tem que saber o preço da produção, né? Mais ou menos o preço que tá aqui. Só que aqui é um pouquinho mais caro, três e quarenta e nove. Vamos descobrir agora o preço lá do Brasil e vamos fazer aquela famosa comparação de preços pra ver qual é o mais barato, Brasil ou Estados Unidos. Esse aqui também, que é um que a galera gosta bastante aqui no Brasil, de laranja, da Del Valle, por oito e dezenove. E de uva, de laranja. Aí, galera, aqui é o suco, ó. Esse aqui é o suco natural one de laranja. É um dos mais caros que tem aqui. Essa caixinha aqui, ó, de um litro e meio custa dezenove reais, dezenove e noventa e nove. Pra você, qual é a mais barata? Aqui, gente, um e pouco, três dólares, aqui, certeza. Então, vou falar aqui agora, cê só vai escutar o valor que o editor passou, o Zumaque. Zumaque me falou que o preço do suco de laranja de um litro e meio tá saindo por, caraca, dezoito e noventa e nove. Que isso, gente? É sério mesmo, eu tô lendo aqui pra ver se tu compras. Não, gente. Dezoito e noventa e nove. Com dezoito dólares, eu almoço no Olive Garden. É um prato no Olive Garden. Eu vi de novo, dezoito e noventa e nove. Gente, é um prato no Olive Garden, de massa. Gente, dezoito e noventa e nove é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Gente, isso aqui vai ser um extra. Quem vai falar o preço pra vocês é meu editor, o Zumaque, tá? Porque não tá na nossa lista aqui de comparação. Primeiramente, eu vou mostrar aqui o Red Bull pra vocês, tá saindo por dois e noventa e nove. Aqui, ó, de doze... Como que fala isso? Doze ounces. Doze ounces. E trezentos e cinquenta e cinco mililitros. A caixinha aqui com quatro tá saindo por sete e noventa e nove. A sugar free ou a normal. E o Monster está saindo... Aqui, ó, esse gigantesco aqui, ó. Deixa eu ver quantas alças. Tem dezesseis alças. Tá saindo por dois e trinta e nove. Você acha que no Brasil deve ser quanto? Vai ser uns... A caixa vai ser mais de vinte reais. E resumar, que quanto que é? Que nem eu sei, tá? Quanto que tá o preço? Alô, tudo bom? Aqui é o Zú, o editor do Maio. Infelizmente, estou editando esse vídeo de madrugada. Então, os mercados da minha cidade já estão fechados. Oi, hein? Eu entrei aqui no iFoodie e pesquisei pelos mercados daqui. Encontramos o energético Red Bull. Igual o Zú falou, o energético Red Bull de 355 ml está saindo por 15,59. E também temos o compro de quatro Red Bull por 43 reais. Além disso, nós temos o Monster tradicional por 8,27 reais de 473 ml. Os Macs gostam muito de Energy Drink? Ah, olha que ele precisa, né? Ele tem cara, ele tem cara. É. Ele precisa, imagina, editar... Ele só edita de madrugada, gente. Dá muita dó. Bichinho, coitado. A próxima comparação que o Lucas fez foi do Kinder Bueno. Então, vamos começar aqui nos Estados Unidos, tá? Primeiramente, vamos mostrar aqui, ó. Tem cinco packs aqui. É cinco packs que aqui tem dois, 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 dois e dois. Então, daria quanto, produção? Você tem cinco vezes dois, dez. Tem dez negocinho de chocolate nesse aqui que está saindo por 5,89, tá? Eu achei barato. Barato. O próximo que a gente vai comparar, ele comparou os ovos do Kinder Bueno. Só que aqui a gente não tem dois, a gente tem quatro. E foi do Harry Potter também, pelo que eu me lembro. E é aqui que ele falou, né, gente? Ele me falou tudo. Tá saindo por 8,59. O que? Quatro ovos do Kinder Bueno. Caraca, parece ser maravilhoso. Ai, mas bonitinho. Esse é diferente. Ai, vamos testar. Eu quero. Já arrumamos outro vídeo de gordice. E aí, o próximo que ele fez foi dois desse aqui apenas, que é o tabletzinho normal. Que aqui sai mais ou menos... Quase dois dólares. Não. Eu sou profissional nesse preço. Se você for comprar no supermercado só dois desse, é 1,59. Se você for comprar num posto de gasolina, é 2,50, 2,60, mais ou menos. E o pai é 1. O pai sabe o que tá falando, porque eu compro isso direto. Eu sou viciada, eu sou o meu chocolate preferido. É um dos meus chocolates preferidos também. Esse, o Lindet. E, gente, no Walmart tá agora 1,98. Não tá barato ainda. Não tá mais 1,50, não. Você quase acertou. A última vez que eu vi tava 1,50... 1,80... 98. E o tabletinho... 9,69. Esse tabletinho aqui que vem em duas fileirinhas só. Tem o Kinder aqui, ó. Tem esse... Essa caixinha aqui vem em 2. E essa tabletezinha aqui. O preço desse que vem em 2 é 20,19. Sai mais ou menos 10 reais cada. E esse aqui, que é um tabletinho, 14,49. A lista aqui, ó. Que é a lista gigantesca. Como você pode ver aqui na equipe. Mário Carvalho e Sussu. Que nem o Jorge, a Caia, a Maria e o Uzumaki. Eu tenho umas expressas aqui que o editor passou, que é o Uzumaki. O Kinder Bueno, ovo quantidade que vem em 2 apenas. Tá saindo por... 20,19. Nossa. 20 e 19, tica. Sabe o que é 20 e 19? Cara, por um chocolate. Você para pra perceber que são 2 refrigerantes? Nossa, é verdade. Você para pra perceber que é quase o valor de um azeite? Meu Deus. Será que é porque é importado? Você para pra perceber que é quase o valor de um suco de laranja? Meu Deus. Verdade. Tá. O próximo que ele fez foi o Kinder Bueno Barra. Que são... Eu acho que era 4. E esse aqui, a Barra, vem o quê? 10. É. 10 de negocinho, um tabletzinho. Lá estava saindo por 14,99. Aqui estava saindo por 5,89. Então, o preço está saindo bom. Aqui está mais barato. Aqui, se for no 1, se o dólar valesse 1 e o 1 real valesse 1. Mas se for comparar também com o valor lá do Brasil e aqui, no Brasil está muito mais caro. Eu achei. Está um absurdo. Próximo era o Kinder Bueno Solo, que como a Sussur falou, que a última vez que ela viu estava 1,99. E aqui está saindo, no Brasil, está saindo por 3,89. O look que eu mostrei para vocês, o preço certo. Estou falando aqui o que o editor me mandou. 3,89. É um valor. Ah, não está tão caro. Você falou 3 ou 13? Oh, eu errei. O Kinder Bueno Solo está 9,99. Pessoal, agora é a voz do Oreo. O Oreo normal, que é... O que a gente quer do normal? O Oreo normal, que vem bastante. Nem sei quantos. É 1 libra ou 513 gramas. Está saindo por 4,99. Ou os de... A versão especial. Que é essa única versão especial que tem aqui. Está saindo 4,29. Assim, vem menos, obviamente, do que a caixona. Mas esse aqui é bom, porque esse aqui é tipo um bolinho. Tipo um bolinho Ana Maria, sabe? Um... Ai, que gostoso. Olha. 57 gramas só. 4,29. E esses aqui são os únicos Oreo que a gente tem. Tem outros também aqui. Eu tenho o Slim também, o Twin, na verdade. Só que a gente não tem ele individual. E o Lucas também fez a comparação do individual. Em uma comparação que era da Vandinha. Que aqui não vai ter, então. Mas o que importa é o preço, né? É. Vamos comparar, então? E eu tenho fome. Esse é o Oreo da Vandinha aqui. Está saindo por 6,19. E esse daqui, que é menorzinho. Só vem uma fileirinha, ó. Está saindo por 3,89. Gente, a comparação do preço agora vai ser... Oreo Vandinha, 6,19. Até que não achei caro. Eu não sei se é o pequeno ou o grande, né? Não, é esse aqui, ó. 6... Quanto saiu? Quanto lá? 6,19. 6,19. Está saindo por 4,99. Está caro. Está caro aqui, gente. Está caro aqui. Nossa. E o Oreo individual, 3,89. Que seria o menorzinho nosso, né? Talvez. É, só que aqui no Target, infelizmente, não tem. É, não tem. Vamos agora para a comparação de preços dos ovos. Eu acho os ovos aqui na Target muito caros. Porque no Walmart sai muito mais barato que aqui, tá? Então, a dica é que se você está aqui nos Estados Unidos, compra no Walmart ovos. 60 ovos por 13 dólares, 12 dólares, 9 dólares, 7 dólares. Depende do mundo do Walmart. Às vezes, tá? Do mundo. Depende da entulação. Hoje, a primeira comparação que a gente vai fazer, são esses ovos aqui. São 12 ovos, tá? Está saindo por 2,59 dólares. Como você pode ver aqui. 24 ovos está saindo por 6,29 dólares. Tá bom. Mas se você for comprar, como eu falei, que for comprar 60 ovos, 12, 7, 9. Depende do Walmart. Mas no máximo, o que a gente comprou até o hora foi 3 dólares lá no Walmart. Então, compensa mais o que for no Walmart ovos. Na verdade, há dois anos atrás, eu comprei por 20 dólares, a 60 ovos. E eu já comprei por 5, há muito tempo atrás. É. Então, assim, a inflação já teve pior, agora está melhorando, graças a Deus. Então, é isso, mano. Agora a gente vai lá ver o que o Lucas está mostrando para a gente. Qual é o preço que é lá no Brasil dos ovos. E aí, já volto a fazer a comparação. Aí, galera, uma dúzia de ovos sai por 9,99. Uma caixinha dessa. Tem essa caixinha aqui, ó. Que vem 20 unidades por 12,89. Pessoal, agora é a hora da carne moída. E a carne moída pequena, com 7% de gordura e 93% de carne mesmo, né? Está saindo por 7,49. Acho que é carinho, né? Está muito pequenininho. Mas a grandona, que é essa aqui, com a mesma porcentagem de gordura, está saindo por 20,49. 12 foi ótimo, hein? 12 é o preço. É porque eu vi 12 dessa aqui, mas é essa aqui. Com 15% de gordura. Por isso que é mais barato. É isso, gente. Agora vamos ver, descobrir o preço do Brasil. Quer dizer, eu vou descobrir. Vocês sabem, né? Espero. Aí, galera, eu vou filmar a carne moída aqui. Essa pronta já da Swift. Por 31,98. Tem mais ou menos 1 quilo ali. Gente, o preço da carne moída é que eu estou chocado ainda. 31,49. Espero que você seja grande, né? Ou assim, não a pequena. Porque me caram, né? Imagina se eu for pequena? Meu Deus do céu. Como vocês comem carne? Eu não como carne? Porque eu acho caro aqui, imagina. O pior é que eu vou fazer a comparação, assim, tipo assim. Eu sei os preços. Os preços a gente sabe. Tem aqui. O editor fez tudo. A gente fez tudo, a comparação, tudo. Eu não sei não. Foi você. É. Só que, mesmo assim, eu vi agora, tipo assim, aqui tem escrito os preços. A gente estava fazendo pela ordem. Tem que ter que ir. Eu olhei a carne moída e falei. Quê? 159. 159. Eu juro. Fiquei assim. Mas a gente vai ver a reação de como que é o produto. Junto com vocês. Só ver assim. É grande, sei lá. Você é grande, você é pequeno. Juntos. Então, a minha reação vindo o vídeo vai, tipo, uau. Vai sair igual de vocês. Provavelmente. A próxima comparação de preço é o peito de frango temperado. Aqui está saindo por apenas. É temperado esse? Não. É sem tempero, gente. Vai sem tempero mesmo, porque aqui não tem temperado. Esse daqui, ó, está saindo por 12 e 8 centavos. É mais ou menos 12, 13. Só que tem lá também um pouquinho maiores, ó. É verdade. Vamos lá ver. Eu não tinha visto. E lá a gente está temperado, ó. É verdade, gente. Lá está temperado e eu achei um pouquinho mais barato. Mas acho que tem menos também. Calma aí. Vamos descobrir com gente. Ó, esse aqui é um pouco maior. É o que a gente compra, né? É. Está saindo por 12 também. 12,59. Mais 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negocinho de frango lá vem menos. Não sei por que lá vem menos. Lá o frango tem mais hormônio. Esses aqui são estemperados, gente. Estemperados. Está saindo por 11,49, saindo por 7, esse daqui. Caraca, eu gostei. Mas acha que vem menos também? Não, vem mais. Ó, esse aqui tem até com... Isso não é frango, amor? Não, é frango sim, ó. Mas é o frango de palitinho, espetinho, ó. Fazer espetinho de frango. É o famoso kebab. Que maravilhoso. Peito do frango. Peito temperado. É quantos quilos? Um quilo. Um quilo. Está saindo por 20,98. Um quilo. Um peito de frango. E o fão gelado sem ser temperado está saindo dezenove e 98. Agora, comparação de preços. Chegou o grande momento de comparar o preço. Que é o mais barato, no Brasil ou nos Estados Unidos? Vou aqui pegar aqui, ó, a minha cópia. A colinha. Minha cola. Segundo as informações teóricas de... Passada aqui pelo editor. O peso de frango temperado no Brasil... Eu choquei agora. Chuta aí. Não, não. Grande assim, será? Deve ser uns 50. Não, parece que estou muito alto. 20,48. Não é tão caro. É, não é tão caro assim, é. Para o Brasil, se for converter, aqui está mais caro. 20,48. Se for converter, aqui vai dar o quê? 50 e pouco. Quem está vindo aqui para os Estados Unidos, gente, vá a sorte. Está caro. Pessoal, agora é a hora da picanha. E a picanha Cirloin, que a gente chama de Cirloin, é top. Está 22,28. 9,99 por libra. Eu achei um pouquinho carinho, mas é picanha, né? Picanha é bom. Ou temos a... Eu acabei de ver, gente, cadê? Ah, aqui, ó. Apetite. Eu não sei qual é a diferença. Apetite em francês é pequeno. Mas está mais caro. Está 30,56. Está 11,49 a libra. Eu estou com fome. Mas também a gente encontra aqui, ó. Aqui no Amar, também a gente encontra Angus, que é uma carne, tipo, top aqui nos Estados Unidos. E esse aqui é um tibone, cara. É um tibone, cara. Tibone é top. Aquele carequinha, esquece o nome que ele fala. Gente, me ajudei um influenciado, aquele carequinha. Tibone, cara. Tibone, a gente merece um tibone, cara. É por 15, ou 15, não. 16,47. Esse negócio é pequeno, viu? Isso aqui dá pra só uma pessoa. Eu comeria feliz. Você sabe quanto custa esse prato nos restaurantes? 50,60 dólares, mais ou menos. Nossa. É, eu vou falar de ter 30,50. Depende do restaurante, mas os que eu fui eram 50,60 dólares. É tipo, é o topzão aqui. É tipo a picanha no Brasil, assim. Não sei qual é o top no Brasil. Então, se não tem picanha, mas vai que tem mais que lá. É a carne... Como é que chama? Carne primária? Carne... Ah, top A. Top 1 aí das carnes. Vamos ver na picanha aqui, ó. Ela tá saindo 1kg por R$72,98. Da Swift também, que é uma marca que a galera compra bastante. A gente não vai pedir pra cortar lá, porque a gente não vai levar. Esse preço aqui é simplesmente absurdo. Eu não lembro nem a última vez que a gente comeu carne direito. Imagina a picanha. Agora, pessoal, no Brasil, por 1kg... Eu achei pouco, né? R$72,98. É caro, viu? Pessoal, chegou o que eu mais amo no mundo, que é peito de peru. Eu sou viciada. Aqui, um peito de peru defumado, tá R$4,99. Com... Quanto que é isso aqui? Não sei. Não sei, gente. Não é muita coisa, mas é isso. E o presunto tá R$7,89. Esse aqui vem bem mais, a outra marca. Vem numa libra. E é defumado também. Isso aqui tudo. Agora é hora de saber o preço no Brasil. Aqui, o peito de peru, que vem mais ou menos... Quantas gramas? 100 gramas. É R$7,60. 100 gramas. Presunto. Não tem como pegar peça ali também, porque o pessoal cortar, mas aqui tem mais ou menos... 186 gramas por R$6,12. O Lucas mostrou aí pra vocês o preço do presunto e do turkey. O turkey é o peito de peru lá no Brasil. E agora eu vou falar pra Suz preços. Porque a Suz gosta muito, eu quero que ela se surpreenda com o preço. Sabe quanto tá o preço do seu peito de peru lá no Brasil? Seu peito de peru lá no Brasil está saindo por R$7,60. Seis peças. Seis negocinhos só. Só seis? Tipo... Tipo... Seis. Tipo... É. Gente! Pelo que tá escrito aqui, é isso. E o preço 1 tá saindo por R$6,12. Que é quase o preço daqui, ó. É, mas isso aqui vem bem mais. Ah, mas a gente não sabe quanto que vem lá, né? É. Quanto que vem lá, não lembro. É, aqui é fininho. Mas vem bem mais. Pra quem não sabe, os Estados Unidos pra mim não sabem o que fazer aqui, tá? Vou deixar bem claro pra vocês. Mas, aqui tem várias opções de queijos. E a mais vendida é o mussarela. E aí, quando você quer comprar mussarela, nunca tem. Porque todo mundo compra mussarela, que é o mais gostoso. Só que como não tem, a gente vai comparar qualquer queijo. Eu vou pegar aqui um Sherda da Vida. Esse aqui, ó. Que vem R$12,00. Tá saindo por R$2,99. E é o preço base de todos os queijos. R$2,99 esse aqui é um pouco mais caro, mas tem de R$1,99. E todos os outros queijos tá R$1,99 também. Então, provavelmente, o mussarela era R$1,99 e vinha R$12,00 também. Só que lá também, o Lucas mostrou um peixe com queijo, que era gigantesco, de 4kg. Só que aqui não tem. Mas temos esse aqui, que é de uma libra, que está saindo por R$3,49. Mas também você pode comprar os queijos assim, que é os queijos ralados. Eu prefiro assim. Também não vai ter mussarela. Mas temos aqui parmesão, temos aqui o mexicano, temos aqui o Kobe Jack. Mas não tem mussarela. É. Mas esse aqui, ó, mussarela. Esse aqui tá saindo em R$1,99 e o maior tá saindo por R$7,24. Agora é hora de saber os preços lá no Brasil. Aqui é o queijo mussarela, queijo normalzinho, né? O quilo tá saindo por R$39,90. Essa peça inteira de 4kg, R$160 e pouco, R$164,00 por aí. E aí tem essas pecinhas menorzinhas já cortadas aqui, é R$600,00 por R$30,00. Faz as contas aí, ó, quanto que daria um quilo. Segundo o nosso super homem-aranha do Paraguai, o irmão do Tom Holland, brasileiro, o queijo de 4kg está saindo por R$38,40. E o queijo mussarela de 600g, Jesus! É isso mesmo? O queijo mussarela de 600g tá saindo por R$30,34. R$30,34. Achei caro, isso aqui tem quantos, o cara sabe quantos gramas tem isso aqui. Gente, eu tô com essa cara desde que o Mário falou do preço. Tô chocada. Imagina, isso aqui, ó, tem 226g, é como se fosse 3Ds por R$30,00. Aqui daria o quê? 6 dólares esses 3Ds? 6, 7 dólares, seria praticamente esse. É, isso aqui não vem mais, 7 dólares, aqui mais 907g. Uau. Gente, tá absurdo, o que é isso? É de ouro? É de ouro. Gente, dessa vez, os Estados Unidos ganhou. Acho que até convertendo a gente ganha. Caramba. Indo para eletrônicos, né? As TVzinhas bonitinhas. Temos LG, temos Samsung, temos... Acho que é isso. Tá, a primeira TV que você vai achar, então, pra você comparar o preço, é uma TV Samsung 75 polegadas. Ok. Vai ser aqui. Samsung é por aqui. A qualidade de imagem, meus amigos, quantos polegadas? 75. 75? Não temos. Acho que só tem de 55, pessoal. Então vai ser 55. Na verdade, tem essa aqui, ó, que é QLED. 65. É o que é, gente? Caraca, essa aqui é grandona. Olha isso aqui. Essa é de 75, ó. Uau. Não, é da Visio. É de uma outra marca, pessoal. Mas vamos comparar também, porque é a mesma polegada, né? Aqui tá... Visio. Tá na promoção. 4K, UHD, LED por 599 dólares. Isso. E se você comprar 65, sai por 339 e 99 dólares. Se você quiser comprar de 50, sai por 269 dólares. Eu achei barato. E estamos aqui pra provar os preços pra vocês. E essa aqui é a Samsung 65 polegadas por 2 mil dólares. Só porque é um quadro? Eu acho que essa edição é especial, porque é um quadro. Essa aqui é LED, amor. Não, mas eu já ouvi falar que essa aqui é imitando o quadro, ela é mais cara mesmo. Só porque ela é um quadro. O que eu achei super legal. Eu não achei legal, não. Olha como fica, que legal. É tipo um quadro. Aí você pode ligar e transformar em TV. Eu achei chique. Tipo, ai, não usamos TV nessa casa. Aí, pum. Agora, a LG está por 499 de 55 polegadas e... Não, 499 é de 65. Ah, sorry. E aí, 75, eu estou saindo por 799. É isso então, gente. Aí, galera. Começando aqui, vamos mostrar pra vocês a televisão. Uma televisão Samsung aqui, por exemplo. Vamos ver quantas polegadas que são. De 75 polegadas. Se liga. Olha o preço. 5.499 à vista. Parcelado. Sempre sobe. Tem essa opção aí de 15x de 366 reais. TVzona grandona. Top. Mas, cara, velho. Totalmente fora da nossa realidade aqui. Eu vou comprar uma TV desse preço hoje. Essa daqui, por exemplo, é uma LG. O preço dela. 2.899 de 50 polegadas. É uma Samsung também, também, de 65 polegadas. Mas, se eu não me engano, essa aqui é aquela que LED e tal. Que tem uma cor bem mais da hora. Se liga. Por apenas 5 mil reais. A 75 aqui tá saindo por 699 dólares. E lá no Brasil está saindo por 5.449. A TV LG, que são essas aqui, lá no Brasil, está saindo... Eu não sei a polegada porque não tem escrito aqui. Mas, lá no Brasil, está saindo por 2.899. É aqui a mais cara, que é a 75, tá saindo por 749 dólares. E lá no Brasil, também tem aqui, ó, a informação. A TV Samsung 65, que é essa, lá no Brasil, sairia por 4 mil... 5 mil dólares. 4.999 dólares aqui, tá saindo por 5.229 dólares e 99 centavos. Então, eu acho que a Samsung TV aqui tá saindo muito mais barata que no Brasil. Você falou 5 mil? 5 mil. Por essa TV aqui. Uau. Eles acrescentaram um zero aqui, ó. É, isso que eu ia falar. Acrescentaram um zero. Gente, eu tô chocada. Gente, isso é um valor de, tipo assim, 2 aluguéis aqui nos Estados Unidos. Bom, aqui, ó, a geladeira Brastemp. Essa aqui, por exemplo, é igual a nossa lá de casa. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo aí, ó? Uma geladeira simples, né? Uma não é muito antiga, mas também não é muito nova. Por apenas 3.169. Brastemp e tal. Essa daqui que já é um pouquinho mais chique, ó. Tá vendo? Tem até paradinha pra... Pra sair água e tal. Água filtrada e tudo mais. Por apenas 3.799. Carinha, hein, velho? Uma máquina de lavar Electrolux. Vamos ver aqui agora. Uma máquina de lavar Electrolux. Dessa daqui, ó. Tá vendo? Vamos ver quanto que tava custando e quantos quilos ela lava. 2.649. Bom, galera. Seguinte. Tivemos um probleminha na gravação. A gente começou a gravar lá no mercado e simplesmente a gente não sabe o porquê, mas chegou um segurança lá do mercado e falou que a gente não podia filmar os produtos e tal. Que era a ordem lá da diretoria do mercado e que não poderia. Mas mesmo assim, com o celular podia. E eu peguei com o celular mesmo e escondidinho aqui, pá. O escondido. É, discreto, né? Sem ninguém ver. E aí eu filmei algumas coisinhas aqui e espero que vocês gostem do vídeo aí, beleza? É nóis. Tamo junto. Tamo junto, Mário e Sussu. Contem sempre com a gente. E um beijo aí pra galera dos Estados Unidos e pra todos os brasileiros também que estão assistindo. E é nóis. Se inscreve no nosso canal também, Lucas Cruz, beleza? Acompanha nossos conteúdos lá. E se inscreve aí no Mário Vlogs também pra ver o conteúdo do Mário e da Sussu. Tamo junto. É nóis. Valeu. Então, gente, outras coisas que o Luca vai mostrar pra vocês aí agora no final do vídeo são geladeiras e são lavadoras. Aqui não tem no Target e se a gente fosse mostrar isso, teria que ir no Best Buy e onde a gente mora não tem Best Buy. É muito longe o Best Buy. Então, ficaria inviável a gente gravar isso pra vocês. Mas aí a gente já gravou uma vez que tinha preços de geladeira. A geladeira saiu por mil dólares e normalmente a máquina de lavar, eu já falo, Aldrin, as máquinas de lavar saem por seiscentos, mil dólares também. Então, isso aqui é a parte de preço que você pode comprar uma geladeira e aquela de duas portas, não uma porta só. E as máquinas de lavar e de secar saem por mil dólares. Na verdade, eu acho que a geladeira que a gente viu é porque tava na promoção. Não, mas é... Aquela... Normalmente é mil dólares, dois mil dólares a de duas portas. Não, é dois mil. Mil eu acho que não. É. É só aquela que a gente viu na promoção. Não é tão barato assim não. É, mas não é tão caro também. Mano, olha que massa. Eu já vi muita gente usando isso aqui. É tipo um telefone gigante. Ah, e você pode usar em qualquer lugar. Você pode usar assim ou então ao contrário. Um monte de TikToker tá usando. É tipo uma TV portátil. Você leva pra qualquer lugar. Não liga. Mas é isso, gente. Quem gosta desse vídeo da comparação de preços, comenta aqui. Comenta aqui o que vocês acham, qual é o mais barato, os Estados Unidos ou o Brasil. Quem comentou salve também vai aparecer aqui agora no vídeo. Quem vai aparecer no vídeo ou no próximo vídeo, comenta salve que você pode aparecer. Tá bom? E se inscreve no canal que você ajuda a gente a contribuir aqui, a gente crescer cada dia. Deixa seu like, seu comentário também que é muito importante. Valeu, falou. Até mais. Até amanhã, até outro dia. Beijo. Se vocês querem vídeo comparando mais preços, comenta aí. É pequeno ou é grande? Lá ele. Comenta aí. Se for pequeno, se for pequeno, acho que não tá... Essa conversa tá estourando a vida pra te parar de falar pequeno e grande.